Essa cultura de medo em que a gente foi exposto desde a mais tenra idade, ela faz com que você cresça um ser egoísta. E enquanto egoísta, você não tem como saber o que é amor. E me parece que a única coisa que produz a verdadeira liberdade do viver, a plenitude do viver, é saber o que é esse estado de ser que, em vez do medo, ele é movido pelo amor. Pelo amor, pela coragem. Entendeu? Não precisa de coragem. Coragem seria o contrário do medo, não é isso. Não é que precisa de coragem. É amor. Não é nem medo, nem coragem, é amor. Não pode ter medo. Então, enquanto tiver o medo, nós não vamos saber o que é amor. E se não souber o que é amor, não sabe o que é felicidade. Se não souber o que é amor e felicidade, não tem liberdade. Está preso. Está limitado. O amor não tem medição, não tem cálculo, não tem preocupação com o que o outro pode dizer, com o que o outro pode pensar, com o que o outro pode fazer com você, não tem nada disso. O amor tem ação direta, é ação pura, sem cálculo, não tem medição de risco, não tem nada disso. Onde tem isso, é medo. Então, a nossa sociedade, a nossa cultura só conhece isso, o cálculo, a medição. Ela não sabe o que é amor. Ela vive de conceito. Ela não sabe o que é felicidade, não sabe o que é liberdade, não sabe o que é amor. Ela vive de conceitos, de achismos, entendeu? Não sabe o que é isso. Eu acho que é isso. E, inclusive, tem um medo de observar que só lida com conceitos e achismos. Quem quer aceitar que é egoísta? Quem quer aceitar que é medroso? Quem quer aceitar que é calculista? Quem quer aceitar que não é aquela imagem que apresenta no meio social? Ninguém. Mas é isso que eu te falo, quando a gente fala. É como as pessoas. É poucos que fazem igual a gente, que tem coragem de falar. E eu sou medroso. A gente também não está fazendo isso, porque eu e você somos duas pessoas virtuosas. Não é nada disso. É que a gente está com o saco cheio, entendeu? Só isso. Você está cansado. Você está cansado. Não é porque você está livre ou que você é corajoso. Não é nada disso, não, cara. Você está no meu. Não dá mais para ficar. Você chega. Precisa mudar um jeito de encontrar uma resposta para isso. Então, aí você vai, de certa forma, vai diminuindo até algumas manifestações de domínio do medo, né? Que seria já a manifestação de ter medo de dizer que você tem medo. Mas é verdade. É o medo de ter medo que a gente tem medo. Vai descascando um pouco isso aí. Mas não é porque eu e você somos duas pessoas virtuosas, não. Não é nada disso, não. Nós estamos tão presos quanto eles. A única coisa que a gente consegue muito bem ver é essa prisão. dá para a gente ver bem como que ela é, mas não estamos livres dela, não. É. A gente já caiu na realidade do medo. Sim. E aí fica muito fácil. Quando você conseguiu perceber o medo em você, fica fácil olhar ali e perceber o medo ali também. Você percebe. Você percebe. Você viu os seus disfarces, você consegue perceber o disfarce cultural. A gente consegue ver. Nós vamos ficar de disfarce em disfarce até quando? Então a gente vai com o saco cheio. A ampulheta está chegando no fim. Então você fala, não, tem que... Tem que desfazer isso. Tem que descobrir. A gente precisa descobrir o que é um estado de ser movido por uma lucidez amorosa, integrativa, e que é criativa não no sentido do auto-interesse, mas é criativa no sentido de compartilhar, de comungar essa capacidade de lucidez amorosa, integrativa, conquistada pela total neutralização dessa estrutura de medo, dessa estrutura egocêntrica. aí sim a nossa vida tem sentido. Que qual o sentido de você estar numa estrutura que você está mais na exploração do que na real comunhão? Aí sim você vai ter um senso de responsabilidade social, ou seja, responder a uma necessidade real da sociedade. Real. não é uma coisa implantada por interesse grupal, não, cara, algo real, que é uma necessidade mais real da sociedade do que ela encontrar lucidez, sanidade. Cada vez mais está ampliando o nível da depressão mundial, está absurdamente gigante. Então é uma coisa emergencial. Acho que é uma coisa que realmente precisa ser verdadeira, né, Nelson? É uma coisa muito séria. Não tem fim a quantidade de preconceito que essa estrutura com base no medo cria. Não. Tenta libertar de um, já está criando o outro, entendeu? Então, isso é a coisa mais emergencial que nós temos. Para mim, é a necessidade social maior que tem. E eu vejo que a cultura não tem essa preocupação real com isso, de olhar para si e e falar assim, somos uma espécie doente. 2023, estamos produzindo guerra. 2023, nós estamos produzindo a necessidade de êxodos. de povos terem que sair correndo de um lugar para outro e chegar num outro país e não ter um acolhimento. Coitados. Chegar e ter que entrar novamente num processo exploratório. Quer dizer, não tem como você não olhar que a gente, que a maior emergência humana é encontrar isso. E se você vai olhando, deixa eu ver a exata natureza que está causando isso, se você for sério e olhar, olhar, você vai chegar lá no medo. É o medo do indivíduo ampliado para somatórias do indivíduo que é o que a gente chama de sociedade. Então, é uma sociedade de indivíduos movidos não pelo amor, não pela lucidez, mas pelo medo. Pelo medo. E aí, produzindo todo esse monte de coisa que é produto do medo. Fronteira, passaporte, nacionalismo, tribalismo. mas em mesmo, analista. Música 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 Obrigado.